Olá, meus queridos tripulantes, meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas. E eu sei, eu sei, eu tenho uma explicação pra dar pra vocês. Caso vocês não tenham percebido, terça-feira não teve vídeo e este vídeo, que era pra ter saído na quinta, está saindo na sexta. Isso aconteceu porque o meu editor de vídeo deu um pequeno probleminha, aí eu fui tentar consertar, aí eu acabei excluindo sem querer. E aí eu tive que procurar outro de novo pra baixar, e procurar o serial, e procurar todas aquelas coisas, fazendo o mesmo negócio. Enfim, deu problemas aqui nas coisas, uns problemas técnicos, falha técnica, mas já está tudo bem novamente, está tudo tranquilo. Domingo haverá vídeo, até onde eu sei, haverá vídeo, a menos que eu viaje esse feriado, esse fim de semana, mas eu acho que não. Então, domingo haverá vídeo novamente. Enfim, deixa isso de lado e vamos lá começar com o capítulo 728, porque foi um capítulo que eu gostei bastante. Então vamos lá. Ah, e antes, obviamente, né, se você quiser ler o vídeo... Quer dizer, ler o vídeo, se você quiser ler o vídeo, antes de ver o capítulo e quiser acompanhando junto com o mangá, o link está aqui embaixo na descrição comigo. Capítulo 728 começa com a gente vendo a galera em desespero por estarem sendo atacados pelo exército real e pelo rei. Mas estava todo mundo desesperado mesmo, porque afinal de contas o rei que eles amavam tanto traiu eles. E a gente vê também a filha do rei estranhando tudo isso que estava acontecendo. E a filha do rei a gente descobre que nesse capítulo é a Violet, e que o nome verdadeiro dela é Viola. É, ok, e talvez agora eu não desconfie tanto assim da Violet como eu estava desconfiando, mas eu não estava 100% errado em relação a ela. Eu falava que eu desconfiava dela porque eu achava que ela estava escondendo alguma coisa, que tinha algum segredo aí que ela não estava querendo contar. Isso eu acertei, eu só errei o fato de que eu achava que era alguma coisa ruim, que ela era uma pessoa má. Mas eu errei tudo, meia meio, meia meio, meia meio, meia meio, acertei um pouquinho aqui, meia meio, meia meio, meia meio, meia meio. Bom, enfim, depois disso a gente vê a Monet traindo a família real e abrindo os portões do castelo para dar entrada para a nova família real. E aí entra lá então os companheiros do Doflamingo, e eu reparei uma coisa, porque até agora eu não tinha mostrado todo mundo junto, eu tinha mostrado somente eles separados, ou um grupinho de dois aqui, um grupinho de três aqui, mas todo mundo junto, essa foi a primeira vez. E quando mostrou todo mundo junto, eu reparei uma coisa. Mano, que tripulação foda! Depois disso nós vemos o rei ainda atacando e matando todo mundo lá em Dressossa, e implorando para alguém matar ele, porque ele não queria mais fazer isso. E a galera lá no desespero, chorando, gritando, correndo, e aos poucos a gente vai percebendo que eles vão odiando o rei. Eles até falam assim que eles têm nojo do rei, eles chamam o rei de lixo. Aí de repente a gente vê o exército real partindo para cima de um cara que estava lá ajoelhado no chão, segurando uma criança no colo, que eu deduzo que seja o filho dele. Mas bem na hora que ele ia ser atacado pelo exército real, chegam eles, os heróis de Dressossa. Diamante, Treble, Pica e Doflamingo. E os caras já chegam lá falando que eles vão salvar aquele país. E rapaz, vocês viram que foda que ele pica, mano? No bom sentido, claro, sem piadinhas aí, de sacanagem, sem piadinha. O Pica ou o personagem, sem sacanagem, sem sacanagem. Mas enfim, eu gostei muito do design dele, sabe? Do traço dele. Me lembrou muito o Frank, me lembrou muito também o Jesus Burgers. Muito foda, gostei muito do design, aquela máscara, aquele ombro gigante. Muito legal, gostei muito, muito foda esse cara. A luta dele contra o Frank, que eu acho que ele vai lutar contra o Frank, eu espero que ele lute contra o Frank. Vai ser muito foda, mano. Mas enfim, voltando lá pra história, a gente vê que a população de Dressossa tava meio desconfiada, né? Porque, pô, os piratas aparecendo do nada aqui, que isso, hein? Sei não, hein? Tô meio desconfiado. Mas aí, quando eles começam a devotar o Exército Real e o Rei Riku, aí a história já muda de figuras, entendeu? Aí eles já começam a confiar na galera do Doflamingo, já começam a gostar deles. E todo mundo lá já começa a vibrar e torcer pelo Doflamingo. É ooooh, esse Doflamingo eu sou, e ele é meu amor, e ninguém vai me segurar. É Doflamingo! Ó, aqui é Doflamingo, irmão, aqui é Doflamingo! Aí nós voltamos no flashback e vemos que o Frank, a Robin e o Sop estavam espantados com essa história. Principalmente o Frank, que tava em prantos, falando que ele nunca ia perdoar o Doflamingo. Eu vou te matar, Doflamingo! E eles estavam pensando que o rei tinha sido executado, mas o boneco soldadinho de chumbo fala assim que não, que o rei ainda está vivo graças a sua filha, Vaiola. Porque ela fez um acordo lá com o Doflamingo, falando assim que ela iria servi-lo se ele deixasse o seu pai vivo. E a gente descobre também o fim que teve o Exército Real. Uns morreram, outros começaram a trabalhar pro Doflamingo, amando do Rei Riku, e outros foram transformados em brinquedos. E é aquela história que a gente já conhece, né? As famílias e amigos e os conhecidos desses brinquedos se esquecem que um dia eles existiram. Como, por exemplo, a Rebeca que se esqueceu do seu pai, que é o boneco soldadinho de chumbo. Depois disso, nós descobrimos o porquê deles terem escolhido justo aquele dia pra se revoltarem contra o Doflamingo. O boneco soldadinho de chumbo fala assim que foi por causa do incidente que aconteceu naquela manhã. Que foi aquele lance do Doflamingo ter falado que ia desistir do cargo de rei, mas depois ter falado que aquilo tudo era uma mentira. E os anões ficaram putos com isso, cara. Porque era como se eles tivessem caído do céu e diretamente pro inferno. E a galera lá super espantada depois deles ouvirem isso, mano. Até a Robin, até a Robin que praticamente nunca demonstra uma expressão facial, tava de boca aberta, tava super espantada depois dela ouvir isso. Porque afinal de contas isso tudo só aconteceu por causa deles. Depois disso nós passamos lá pro lixão, hoje nós vemos o rei Riku conversando com o Tinjao. E o Tinjao falando assim que ele tava comandando a marinha Rapou sozinho, porque infelizmente ele não tinha nenhum neto pra que pudesse herdar ela. Mas peraí, peraí, ele tem um neto sim, ele tem até dois netos. Pois é, mas esses netos tinham sido transformados em brinquedos. E como nós já sabemos, a família e os conhecidos daquelas pessoas que foram transformadas em brinquedos se esquecem completamente deles. Mas o rei Riku tava meio desconfiado disso, ele até tava pensando que ele tava sentindo um buraco em sua consciência e que esse sentimento pareceu o sentimento que ele sentiu há 10 anos atrás. Ele tava pensando nisso, tava sentindo isso, porque ele já passou outras vezes por esse esquecimento forçado. E a gente vê também, novamente, que quem é transformado em brinquedo ainda se lembra quem que era na vida real. Mas mesmo assim, eles não conseguem controlar o seu próprio corpo. Depois disso, nós partimos lá pro lado de fora do Coliseu, onde nós vemos o Rufi se encontrando com o Kinemon e com o Zoro. E olha só, parece que finalmente a tiete do Bartolomeu conseguiu conversar com o Rufi e fazer ele ir até lá falar com o Zoro e com o Kinemon. Mas foi só isso também, né? Porque depois disso o cara vazou com a corda. Ele deve ter ficado com vergonha ou com muita emoção, porque ele tava perto dos olhos do Rufi ao mesmo tempo ou alguma coisa assim. E aí o capítulo termina com a gente vendo o Bellamy meio que escondidinho nas sombras, olhando pro Rufi e falando assim Finalmente eu te encontrei. E vocês se lembram que ele tinha recebido a ordem de ir lá derrotar o Rufi pra poder fazer parte da família do Quixote novamente. Mas eu não acho que ele tava lá pra tentar derrotar o Rufi não, eu acho que ele tava lá pra avisar o Rufi do perigo ou alguma coisa assim. Porque eu não acho que ele vai ser tão burro a ponto de tentar lutar contra o Rufi, né? Ou vai? Bom, eu espero que ele não seja tão burro a ponto de fazer isso, porque senão ele vai perder. De novo. Bom galera, o capítulo de hoje foi isso. Eu gostei muito desse capítulo, mostrou duas páginas duplas com cenas muito interessantes. Mostrou o design daquele pica lá, mostrou o bando do Doflamingo. E acabou o flashback de Dressrossa já, o que eu achei muito bacana já acabar logo assim. Contou o necessário, ainda não ficou enrolando, contou o que precisava ser contado. Muito bom, gostei muito, gostei pra valer. E o final também do capítulo foi muito interessante, né? Com o Bellamy meio nas sombras lá. Como eu falei que eu não acho que ele não vai fazer alguma coisa ruim, porque eu acho que a galera pensou que ele ia fazer alguma coisa ruim por causa daquele olhar dele, sorriso dele. Mas esse é o jeito dele, esse é o rosto dele, é assim. Ele tem aquele olho esbucalhado, aquele sorriso e tal. O apelido dele é Bellamy, a hiena. Hienas tem aquela afeição e tudo mais, por isso que eu não acho que ele necessariamente vai fazer alguma coisa ruim contra o Ruffy. Não por causa desse rosto, ele pode fazer alguma coisa, mas não por causa do rosto, porque o rosto dele é assim sempre. Mas enfim, eu gostei demais desse capítulo, foi muito interessante. Eu vou dar uma nota 8 pra esse capítulo aí. Não foi o capítulo Nossa Senhora, super puta que pariu. Mas foi um capítulo muito interessante, bem melhor que o capítulo de semana passada. Então eu vou dar uma nota 8, 8 e 25, 8 e 25 pra esse capítulo. Esses 25 foi por causa do rosto do Bellamy, que foi um rosto bacana e enfim, 8 e 25. Bom, meus filhos tripulantes, obrigadão pela presença de vocês em mais um vídeo meu. E novamente eu vou pedir aqui encarecidamente pra vocês fazerem as três coisas que eu sempre peço pra vocês fazerem. A primeira é entrar lá no blog O Pedasso, que foi um blog que o pessoal do Adapce Project fez. É um blog que tem notícias, tem imagens, tem vídeos, tem teorias, tem textos, tem curiosidades, tem novidades, tem muita coisa interessante, muita coisa bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então entre lá no blog O Pedasso, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam também de entrarem lá no meu blog Noturnicamente. É um blog que eu fiz aí recentemente, porque faz um mês, um mês e meio, dois meses no máximo. É um blog que eu fiz, não tem nada relacionado ao Adapce. É mais blog mesmo, vida pessoal e pra me divertir, pra divertir vocês, pra poder falar de ações diversas e aleatórias. Então entre lá, vão lá, conheço o meu blog Noturnicamente e se inscrevam. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, me ajudem na divulgação, por favor. Eu vou ficar muito agradecido se vocês fizerem isso. E se vocês forem lá e não gostarem, tudo bem, não precisa voltar mais. Mas se vocês gostarem, por favor, me ajudem nessa. Beleza? E também não se esqueçam de entrar lá na página do Facebook do meu grande e querido parceiro O Adapce FQ World. O link para ele, para o meu blog, para o blog Noturnicamente, para todos os meus outros parceiros e tudo mais. Tudo que você poderá pensar de interessante no mundo de Adapce, ele está aqui embaixo na descrição. Então entrem lá e se divirtam. Um beijo no feriado de vocês. Vamos aproveitar esse feriado, minha gente. Vamos aproveitar. Vamos beber, meu Deus do céu. Vamos beber. Hoje é feriado. Sexta-feira é feriado. Vamos beber. Você quer beber? Vamos fazer beber agora. Quer beber? Vamos fazer beber agora. Vamos lá, minha gente. Vamos aproveitar esse feriado. Então um beijo no feriado de vocês. Aproveitem. Se divirtam. E até o próximo vídeo. Tchau! Meio louco hoje, né?